Música Estamos no centro da cidade de Iguatú, mais precisamente na rua Coronel Mendoza, número 318, a Cacel Celulares, onde na madrugada de hoje foi assaltado. A informação que a gente tem é que os ladrões entraram por esse teto, quebraram um dos tetos de gesso, entraram pelo teto de telha, quebraram o teto de gesso, mais outro teto eles quebraram, adentraram aqui a loja e alguns objetos foram levados. Hoje de manhã, surpresa ao abrir a loja. Com certeza, ao abrir a loja, ao chegar na loja, tenho arrombado a minha loja, consegui abrir, mas graças a Deus levaram alguma coisa, não sei quanto em valor, mas eu tenho que ver ainda, porque o tempo foi pronto para ver isso. A loja praticamente tem vários acessórios, além do conserto, né? Tem muito, telefone dos clientes e tudo mais, né? Aí eu cheguei na loja e fui surpreso. Quer dizer, no final de semana, no caso de final de semana ser agradável, se foi desagradável, chegar ao dia... A segurança daqui é muito pouco. Tem vigia na rua? Vigia não. Pode ter alguém passando para olhar como qualquer pessoa passa, mas vigia de rua aqui a gente não tem. Agora, o impressionante é que ele vem por cima do comércio. Na realidade, aqui são várias lojas, é um centro da cidade, é um centro comercial, né? É, aqui é fácil de ficar andando de rua, de loja em loja, e procurar arrombar o que tem mais lucratividade para eles também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.